Agora que você conhece a Deus Como a cidade que está sobre o monte Como uma rocha vista sobre a serra Você precisa ser como a cadeia Que está acesa sobre o velador Iluminando os que estão em trevas Para que possa ver o Salvador Toma aí toda a armadura de Deus Contra as ciladas do vil tentador Tomando também o escudo da fé E ouça bem o que Jesus falou Você precisa ser a luz do mundo Você precisa ser o sal da terra Como a cidade que está sobre o monte Como uma rocha vista sobre a serra Você precisa ser como a cadeia Que está acesa sobre o velador Iluminando os que estão em trevas Para que possa ver o Salvador Como é toda a armadura de Deus Contra as ciladas do vil tentador Tomando também o escudo da fé E ouça bem o que Jesus falou Você precisa ser a luz do mundo Você precisa ser o sal da terra Como a cidade que está sobre o monte Como uma rocha vista sobre a serra Você precisa ser como a cadeia Que está acesa sobre o velador Iluminando os que estão em trevas Para que possa ver o Salvador Iluminando os que estão em trevas Para que possa ver o Salvador Iluminando os que estão em trevas Iluminando os que estão em trevas Para que possa ver o Salvador Iluminando os que estão em trevas Tudo o que eu tenho Recebi de Ti, Senhor Tudo o que eu tenho Recebi por Teu amor E neste instante, meu Senhor Devolvo a Ti o que é Teu A minha vida, a minha oferta E o meu dízimo São todos bens que não são meus Tudo o que eu tenho Eu dedico a Ti, Senhor Tudo o que eu tenho Honra, glória e louvor Recebi o culto que a Ti preste Assim revela o Teu poder A Ti entrego a minha vida A minha voz, o meu louvor Todo o que eu tenho Tudo o que eu tenho Recebi de Ti, Senhor Tudo o que eu tenho Eu dedico a Ti, Senhor Eu dedico a Ti, Senhor Tudo o que eu tenho Recebi por Teu amor Eu dedico a Ti, Senhor Eu dedico a Ti, Senhor Oh, meu Jesus, este mundo é tão imenso Suas alegrias parecem ser tão reais Mas se o fossem, eu não veria o que estou vendo Pessoas em busca de refúgios e de paz Que a minha vida seja sempre uma luz A conduzir pecadores a Jesus E se você ainda não aceitou Possa aceitá-lo como salvador Oh, meu amigo, só em Cristo há salvação Vem e aceita o presente que é do céu Ele te salva e transforma o coração Oh, não exige tomar esta decisão Que a minha vida seja sempre uma luz A conduzir pecadores a Jesus E se você ainda não aceitou Possa aceitá-lo como salvador Oh, não exige tomar esta decisão Tomar esta decisão Porque estás preso a este mundo de ilusão Prova com o mundo E aceite a Jesus Cristo Dê os teus pecados Dê os teus pecados E Ele te dará o perdão Que a minha vida Que a minha vida seja sempre uma luz A conduzir pecadores a Jesus E se você ainda não aceitou Possa aceitá-lo como salvador Oh, não exige tomar esta decisão Onde se pode viver feliz, onde o pecado, dor, aflição, luto e tristezas não entrarão. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu, gozando a paz do bom Salvador, cantando a Ele grato louvor. Lá não iremos sem vir mais dor, câncer enfado e nem pavor. Jamais a morte pode entrar clar, jamais o novo envelhecerá. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Gozando a paz do bom Salvador, cantando a Ele grato louvor. Lá não iremos sentir mais dor, câncer enfado e nem pavor. Jamais a morte pode entrar clar, jamais o novo envelhecerá. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Lá nós iremos ver nosso Deus e eternamente viver no céu. Se há entre nós alguém sem Cristo Vem agora convencer Do seu pecado e da justiça Pra que possam recorrer Ao teu favor, ao teu perdão A tua graça, o teu amor E como salvos inimigos Glorifiquem a ti, Senhor Mais uma vez te agradecemos Porque nesta ocasião Nossos teus servos reunidos Temos paz pelo perdão Nós temos sim plena certeza Que nos deste a salvação Por isso agora te louvamos Com sincera gratidão Grande é o teu poder, Senhor Grande é o teu poder, Jesus Para mudar o meu coração Grande é o teu poder Grande é o teu poder Minha vida está em tuas mãos Para o teu trabalho, ó meu bem Não importa onde quer que eu vá Tuas ordens sempre seguirei No calvário um dia encontrei O meu nome escrito numa cruz Ó que dia fausto de esplendor e glória Quando o meu Jesus naquela cruz Grande é o teu poder, Senhor Grande é o teu poder, Jesus Para mudar o meu coração Grande é o teu poder Grande é o teu poder Minha vida está em tuas mãos Minha vida está em tuas mãos Para o teu trabalho, ó meu bem Não importa onde quer que eu vá Tuas ordens sempre seguirei No calvário um dia encontrei O meu nome escrito numa cruz Ó que dia fausto de esplendor e glória Quando o meu Jesus naquela cruz Eu encontrei Grande é o teu poder, Senhor Grande é o teu poder, Jesus Para mudar o meu coração Grande é o teu poder, grande é o teu poder Grande é o teu poder Caminhando para o céu Eu vou Caminhando para o céu Eu vou Caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Caminhando para o céu Eu vou Caminhando para o céu Eu vou Caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Quando Jesus entrou em minha vida Fui transformado pelo seu poder Agora sinto paz e segurança Tudo que eu quero é lhe obedecer Caminhando para o céu Eu vou Caminhando para o céu Eu vou Caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é o único mediador Ele é o único mediador Ele me deu Eterna salvação Eu não mereço mais Ele me amou Caminhando para o céu Eu vou Caminhando para o céu Eu vou Caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Caminhando para o céu Caminhando para o céu Eu vou Eu vou Caminhando pelo único caminho Eu vou E é Jesus, o nosso Salvador Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é o único mediador Ele me deu a eterna salvação Eu não mereço mais Ele me amou Se você vive a caminhar sem rumo Se você vive a caminhar ao léu Eu lhe aponto Jesus, o caminho 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 santo que conduz ao céu Caminhando para o céu Eu vou Vou caminhando para o céu Eu vou Vou caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Caminhando para o céu Eu vou Vou caminhando para o céu Eu vou Vou caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Caminhando para o céu Eu vou Vou caminhando para o céu Eu vou Pelos caminhos da morte eu andava Quando Jesus me disse estas palavras Eu sou a vida que nunca se acaba Eu sou a luz que nunca se apaga Você não precisa carregar o peso De um rodo e madeiro Sempre exposto ao desprezo Nem beber o cálice de pé ou de amargura Para garantir sua vida segura Eis que tudo isso já fiz por você Que obstinado ainda não crê Venha, venha Sou eu que estou lhe chamando Venha, venha Venha, venha Venha comigo que eu sou A vida que não se acaba A luz que não se apaga Que de graça lhe dou Eu sou a vida que nunca se acaba Eu sou a luz que nunca se apaga Você não precisa carregar o peso De um rodo e madeiro Sendo exposto ao desprezo Nem beber o cálice de fé ou de amargura Para garantir sua vida segura Eis que tudo isso já fiz por você Que obstinado ainda não crê Venha, venha Sou eu que estou lhe chamando Venha, venha Venha, venha Eu continuo esperando Venha, venha Venha, venha Venha comigo que eu sou A vida que não se acaba A luz que não se apaga Que de graça lhe dou A luz que não se acaba A luz que a dor leta A luz que não se cumpывает O dia activists continúa Ali, venha A luz que não se apaga A luz que não se apaga A luz que que não se apaga Enferno Agora A luz que não se apaga Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua má. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. De olhar os seus olhos, serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo e fio. Ao ver as gravuras nos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, sembrante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também, o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia. Não creio, não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, sembrante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também, o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia. Um dia também, o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia. Louvamos-te, oh Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, aleluia. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, oh Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória, aleluia. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Oh, vem nos encher, oh, vem nos encher, oh, vem nos encher, de celeste fervor, e fazer-nos fruir, teu afável amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Olhai para os dias do campo, olhai para as águas do mar, olhai para a tua vida, que Cristo deseja salvar. Olhai para tudo que existe, de tudo Deus é Criador, olhai a tua condição, no mundo tu és pecador. Venha, Cristo, sem demora, venha a Ele, oh, vem já. Venha, Cristo, meu amigo, Ele, pois, te quer salvar. Olhai para a nuvem que passa, olhai a estrela brilhar, olhai para o firmamento, a brisa que passa ao ar. O sol que nos dá seu calor, o céu onde vamos morar, olhai para Cristo Jesus, que a ti chama sem se cansar. Venha, Cristo, sem demora, venha a Ele, oh, vem já. Venha, Cristo, meu amigo, Ele, pois, te quer salvar. Olhai para a Bíblia Sagrada, mostrando o caminho pra Deus, buscai nela o lenitivo, para os sofrimentos teus. Buscai-o enquanto é tempo, enquanto se pode achar, a vida passa no momento, aceita a Deus, Jeová. Venha, Cristo, sem demora, venha a Ele, oh, vem já. Venha, Cristo, meu amigo, Ele, pois, te quer salvar. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a Pedro, por isso aqui estou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Jesus também assegurou que contra a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Eis que nela habita o Espírito Santo, para conservá-la na santificação. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Assim como os discípulos no dia de Pentecostes, também nós recebemos a promessa de Deus. O Consolador, o Consolador, o Consolador, o Consolador, o Espírito Santo, o Divino Fogo, que vem dos altos céus. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Somos a igreja que Cristo edificou. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou.